E salve, salve tibiano, sejam bem vindos a mais um vídeo E no vídeo vou puxar essa alavanca e vou abrir todas E a gente vai numa parada onde o zóio dói de pensar Sabe o que é do zóio dói de pensar? Vambora, shhh, um deparpite Vambora, já marquei no mapa onde tem alavanca Segundo a pessoa que tá do lado aqui Diz que ali é o lugar da alavanca, já marquei, vamos lá, né? Diz que manja de tibia, ah, eu manjo de tibia Melhor que você, seu lixo Então vai, opa, uma aqui já tem, ó Sai, 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 porra, é lá Aí, vambora, shhh, um deparpite Que joga muito, rapá Tá aqui, pariu, habilidade da porra aqui Jogo há 30 anos, todos os dias E não sou viciado, porra Olha que a outra aqui já tá perto, ó Aqui, ó, aqui em cima Só, o importante é curar A mana não tem problema, vambora, aí, puxou, vai Quanto tempo tem pra puxar essa alavanca? Não sabe, né? Mojés não sabe, né? Porra nenhuma Vai, caralho, larga o bonibice, clica o mapa e vai embora O importante é ir embora Vai que vai, tem outra alavanca aqui Se ficar moscando muito, fica atrapado, já veio a menduz Já passou a Hidra, falou a Hidra Vou, vai Calma Não é assim também, clica o mapa O importante é clicar o mapa Clica o mapa e vai só na relada Você tá ligado? Se usa a pota e para no meio do caminho Fudeu tudo É nóis Que bagulho que passa batendo na medusa Tem a serpente de pau, caralho Tando em rua, vambora Tem, ih, tem potão dos grandes agora Aqui pra paladinha Ih, que bagulho imortal, rapá Sai aqui no vareio Falou, tá no amarelo Vai, ai, meu Deus, porra Vai Ai, calma Ai, cara, quase marquei errado aqui Vambora O importante é não morrer O importante é chegar, ó Pega a minha minhoca Pega a minha minhoca Ó, tá cutucando Ui Minhoquinha 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 é aquela ali, né O resto faz cosquinha Aqui é treta, hein, ó Nossa, aqui Nossa Vai, hum Vai, caralho Usa, usa Calma, porra Pote Ai, caralho Deus Ai, viado, para Ali, ó Puxa Sai de cima Ai, meu caralho Azedo Volta Não, não volta não Mentira Ai Ai Tem, tem Mano Olha Olha de agora Nossa, joga pra caralho, rapá Puxa, puxa 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 Ai, porra Vai, vai, vai Ai, meu Deus do céu Não tem, mano Ai, não tem vida Ai, não tem Não tem dignidade mais Vambora Ai, meu Deus do céu Vai, tá chegando É o último É o último 74, 14, mano Vambora Ai, porra Realou Reala, vai Sai Puta que pariu Que bagulho chato Paralise do caralho, velho Vai tomar no meu E falar que é seu Bora 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 tomar uma Vai que agora vai Agora é reta final Vai, só clicar ali E já era Lazareta de medusa Lazareta de paralise Coisa chata Tropeça nas formigas Vai, peraí Filha da puta Caralho Vai Agora vai Vai Tá lag Lag mental Lag nos dedos Deu cãibra do cérebro É a última É Porra Passei Caralho Matar essa porra Só de raiva também Filha da puta Lixo Lixo Milagre do caralho Jogo muito, velho Aqui é drama A gente faz um drama Que é pra turma pensar Nossa, como ele é É burro E é Eu realmente O importante é matar Essa porra aqui Já era, irmão Shhh Deu parpite Ó Imaginharo Pra mostrar que manja Dos comandos Você chega aqui No canto Aqui e vai Caralho Jão Cadê a porra Da porta Tchau 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 Tchau